São contra o aborto no Brasil, por meio de armas de fogo promovem o aborto tardio Hombre se indifântio nos morros do rio, falhou o tio, a pátria mãe gentilmente doa o fuzil Pra quem recusça a lixeira, usa arma e desconhece a lábiceira Esse é o Alec, mas na batalha eu não tremo, Alec lá do Everson Soyo, mas o bagulho é louco mesmo Para me enfrentar, você aqui não colabora, infelizmente esse parça aqui não elabora Você tem que entender que nessa fita eu me concentro, cê sabe nessa fita moleque eu só lamento Eu vou te bater até seu lado de dentro, sair pra fora parceiro e seu lado de fora entrar pra dentro Então cê tá ligado mano, vou mandando aqui na improvisação Então cê falou que sai de dentro, minha rima sai de dentro irmão Então cê tá ligado qual é dessas questões A gente chega aqui pra fazer um rap, porque o rap é o meu caminho Aqui eu vou mandando qual é dessa questão, esse cara tá falando Aqui não é programa do Silvio Santos para passar a vez Sabe, independente de um talvez, você tem que rimar Aprende a segurar o microfone e agir com a postura de sujeito homem Você tá ligado mano, vou mandando aqui Cê falou de homem, mas tu é uma mariquinha aqui em cima daqui Então eu vou falando qual é dessa questão Tu tá camisa do Corinthians, meus posses palmeiros iam falar que tu não ia ganhar hoje Mas o pequeno falou pra parar com homofobia Entende mano que aqui não tem a pederastia Se você entende, você tem que ser MC Pequeno quer conselho pra quem nunca quis ouvir Mano aqui eu vou falando, cê falou que eu não quis ouvir Eu ouro todas as coisas porque isso é aprendizado sim Então aqui eu vou falando qual é dessa questão Eu venho aqui pra batalhar e cada vez eu vou evoluindo, irmão Olha aqui a primeira batalha Respira Fechou? Respira, calma E na hora de atacar Se concentra Fechou? Sem dó, sem piedade Mas presta atenção aí Que vai dar tudo certo No final dá tudo certo É isso Vamos que vamos Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Digam hip Hip Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Digam hip Hip Mano aqui eu vou falando Qual é dessa vida Quem pega o mais que Não confia, então cê tá ligado Vou mandando a diferença Na improvisação Hoje eu venho pra iluminar seu raciocínio, irmão Demoro, venho pra iluminar Mas infelizmente, parça, que você não tem o dom Na hora da batalha se julga o iluminado Se termina congelado Igual Jack e Nikon Som É muita referência pra você entender Cê sabe mano que isso aqui eu tô em certeza Porque você não age a esperteza No filme o machado é na porta Aqui na batalha é na cabeça Tá ligado mano, vou mandando Que cê vai tacar o machado na minha cabeça sim Então aqui eu vou falando Tu pode até me matar Hoje eu vou ressuscitar E hoje eu vou ganhar O que cê tá falando Cê precisa de ajuda Pra que vou te matar Se do não ser a natureza cuida Eu nem preciso aqui Fazer esforço Seu pescoço Eu já torço Cê já volta com remorso Manda que eu vou falando Eu não preciso de ajuda Porque a gente se vira na vida Quem se fosse virar aqui Cê não precisa de ajuda Mas você tá com um olhar medonho Cê sabe independente de sair Não é risonho Porque na batalha eu sempre componho Leia uma alta ajuda Augusto Cury O vendedor de sonhos O o o o o o o o o